A Polícia Federal do Sul de Minas faz operação de combate à divulgação e compartilhamento de conteúdo que tinha abuso sexual infantil. O pedófilo tem que ter cadeia nele a vida inteira e mais seis meses. O pedófilo tem que ficar em cana a vida inteira e mais seis meses. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas cidades da região e uma pessoa acabou presa em flagrante. Balança aí. Os três mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal em Pouso Alegre e cumpridos nos municípios de Camanducaia e Lambari, no Sul de Minas. Uma pessoa foi presa em flagrante e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. Essa operação de hoje, executada no Sul de Minas Gerais, é relativa a três inquéritos policiais que tratam deste tipo de crime específico, ou seja, abuso sexual infantil juvenil, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão relativo a alvos que estariam armazenando ou disponibilizando este tipo de material por meio da rede mundial de computadores. Em relação a um dos investigados, há um elemento importante que as contas associadas a aplicativos de rede social, notadamente o WhatsApp e Twitter, uma vez bloqueada essa conta pelo pertinente provedor, o investigado prontamente criava uma nova conta a fim de continuar essa transmissão e troca desse material escúrgico. As investigações começaram em março deste ano, depois que a Polícia Federal recebeu informações de que algumas pessoas usavam a internet para transferir e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil. Após a troca dessas informações com autoridades, a polícia chegou até os alvos no Sul do Estado. As informações que a Polícia Federal recebeu de outros organismos policiais internacionais dá conta de que esses alvos alocados na região, durante os anos de 2022 e 2023, trocaram por diversas oportunidades este tipo de material. A operação recebeu o nome de sniffer, que em português significa farejador. No caso, o termo faz referência à vigilância da polícia na internet, pelo Brasil e pelo mundo, na busca de informações que possam levar as pessoas que compartilham conteúdo criminoso. Essa investigação, ela é de exploração, né, contra abuso sexual infantil juvenil, geralmente ela começa com cooperação internacional policial, né, existe uma agência chamada NC-MEC, que é a National Center Missing and Exploited Children, que trabalha com a Polícia Federal, ela é subsidiada pelo governo americano, e ela compartilha informações com vários países do mundo sobre pessoas que estejam armazenando, produzindo ou trocando informações, por exemplo, de pedofilia, exploração infantil juvenil. Ainda segundo a polícia, os envolvidos podem pegar até 10 anos de prisão. Entre os crimes citados estão o de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar e armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro que tenha conteúdo de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Um dos alvos foi preso em flagrante delito, em vista de que a equipe de peritos, em análise preliminar nos equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, detectou esse tipo de conteúdo armazenado, ou seja, caracteriza uma situação típica prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto aos outros alvos, o material foi apreendido, computadores, telefone, etc., será efetuada uma varredura mais aprimorada, de sorte a verificar que, se em subcamadas desses equipamentos eletrônicos, não exista esse tipo de material, ou conversas fazendo alusão à troca dessas mensagens. Importante ressaltar que há suspeita de que algumas imagens ou vídeos possam ter sido produzidas no Brasil.